E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível E hoje, como pedido por vocês, estamos de volta para jogar outro jogo da série Sono Hanabira, Soro Hanabira, alguma coisa assim, tá aí no título do vídeo Que é o Sono Hanabira, A Kiss for the Petals, Beloved Photograph Olha só galera, alguns, na verdade muitos, até me pediram para eu trazer série galera, desse jogo Ou melhor, de qualquer jogo dessa franquia Entretanto, esses jogos galera, eles tem um problema Problema eu coloco entre aspas, porque depende do seu objetivo É um problema para mim, porque eles vão muito as vias de fato Esse é um jogo galera, erótico? Não, esse é um jogo realmente pornográfico Porque ele mostra várias galera, várias cenas Não é feito por exemplo, Shuffle in K University Que é toda uma historinha para ter duas ou três cenas de fornicação de fato Esse aqui galera, fornicação com algumas ceninhas aqui a colar Entre elas, mais românticas É por isso que uma série galera, ficaria meio esquisito de trazer Porque seriam muitos cortes no vídeo E pouca coisa no meio deles, acredito eu Pelo menos pelo pouco que eu sei galera, do jogo aqui Porque eu nunca cheguei a zerar nenhum desses jogos Mas beleza Mas dá para testar galera, já que vocês me pediram para eu trazer mais Vamos testar esse jogo aqui Que é a continuação galera, da história Da Sarah E da sua namoradinha Eu esqueci o nome dela Mas nós lembraremos durante o gameplay galera Para quem acompanhou meu vídeo anterior, que vai ficar o link na descrição As duas galera, tem um relacionamento entre elas São lésbicas aqui E nesse jogo elas já evoluíram um pouco A sua relação Até porque no último jogo galera, elas foram Elas foram fortes, uma na outra Explicando assim de uma maneira o tanto quanto bruta né Mas vamos dizer assim, que elas Se aprofundaram no amor né, no último jogo Então nesse aqui galera, elas já estão com relação mais estabelecida Só que ainda não tão séria Vamos lá então começar aqui né Vamos jogar o iniciozinho Galera, que é o que dá para jogar também né Porque depois, depois fica complicado Passou-se um tempo depois que eu reencontrei a Sarah Ok galera, Sarah é a personagem pela qual a nossa personagem né A que nós incorporamos É apaixonada né As duas são namoradinhas até onde eu sei nesse momento já Até porque elas fizeram muita coisa Como eu falei para vocês né Eu abri a janela para uma suave brisa de maio Deixando assim as pétalas de flor de cerejeira Adentrarem na sala Vai sujar tudo né Escagalhar tudo isso aqui Eu acabei de me tornar uma estudante Do segundo ano do colégio feminino St. Michel Então já faz mais ou menos um mês Desde que eu estou tendo aulas Beleza E por fim No meio dessa minha vida escolar diária Eu percebi que me tornei uma veterana Que bom né, que bonito Coisa linda E claro, eu também estou ciente Do fato de que Sarah é minha namorada Tá vendo lá, já são namoradinhas aqui né Já levaram a relação a outro nível Aliás levaram a muitos níveis Pelo que eu andei né Olhando aí nas internets Mas beleza Passos apressados Vamos fazer agora um barulho de passos Ok Não ficou muito convincente Mas ok Essa aqui agora é a Sarah Sarah está um pouco na galera Sem fôlego O que aconteceu Sarah estava aí correndo Feita uma louca A garota que ainda tinha um pouco de Inocência sobrando Correu pelos corredores do colégio Um pouco de inocência sobrando Foi ótimo Ok O resto todo eu tirei né Aparentemente A minha personagem tirou dela Só sobrou um pouquinho Depois que ela passou correndo Por uma professora sem perceber Ela foi repreendida Nossa tá alto isso Kitajima-san Né professora agora Vocês notaram que ela tem um voz zerão né Bom dia sensei Que bonitinho É bom galera que esse jogo ele tem né A dublagem O que é interessante Que é bem positivo É perigoso correr pelos corredores Me desculpe Mas é que eu realmente quero ir ver a Kaede-chan Pronto galera Eu tava esquecendo disso Kaede-chan Apesar de ter Kaede-chan lá no Shuffle também Nós somos a Kaede-chan aqui Ok A Kaede-chan Vai aparecer muito em breve daqui a pouco Pra vocês verem ela também Pra quem não se lembra Ou pra quem não viu o outro vídeo né Passos apressados Ok Honestamente Ela nunca muda essa garota Pois é né Pois é Ela sempre meio doida Com a minha mão na minha bochecha Eu dei um suspiro Ah Agora minha mão na minha bochecha Isso fica mais bonitinho Quando é uma mulher fazendo né Quando é no Big Gamer Com essa cara aí de maluco Fica esquisito Só correr pelos corredores Já era algo comum Entretanto ela corria Porque queria me ver Ok Ninguém pode parar Uma pessoa apaixonada Ok Claro que brega Meu Ok É bonito Não é brega Brega é você no Big Gamer Você que não sabe Apreciar a beleza do romance Houve um tempo que a Sarah Era mais que uma irmã Para mim É agora já não é mesmo Nós costumávamos fazer tudo juntas Várias pessoas diziam Que nós éramos muito parecidas Mas agora é completamente diferente Sarah é um modelo de capa De uma revista de moda E é bastante popular Ela tinha isso também Eu tinha esquecido disso Que ela era popular E quanto a mim Eu sou um simples membro Do comitê de classes Sem méritos especiais Ela é modesta também A única coisa que realmente Faz com que eu me deixe de destaque Aqui é a minha alta estatura Ela é alta É por isso que eu estou Sempre me perguntando E se eu fosse como a Sarah Ok Beleza Passos apressados Tem um draminha aqui Galera aparente Das duas Tem que ter um drama Não vai ser só Tem que ter um draminha Para fazer essa história Correr um pouco Já que as duas Tem um relacionamento Mais sério A partir de agora Corre muito rápido É um pouco difícil Estou ligado Estou ligado Eu tenho que manter o ritmo Vai querer correr a São Silvestre No final do ano Querida Ok O que você fez O que você fez O ficar sem fôlego Essa aqui agora é outra Mas não sou eu Quer dizer Não é a nossa personagem Ok Ah Mais San Mais San Eu acho que essa personagem Ela tem outro jogo Se eu bem me lembro Essa Mais San Essa pessoa aqui É representante da classe Vizinha da Caia de Chama Mais San Ok Apenas uma Corridinha Ok Cadê eu Nesse jogo Galera Eu estou aonde Corridinha Pois é Cara que corridinha é essa Oh não Não é nada O que é que tu quer dizer Com isso Sara Tem algum tipo de Cheio de energia Como sempre Saquei Oh parece que a Caia de Chama Ainda está em aula Ah não estou aqui Galera ainda Estou acompanhando Mas não estou presente Loucura Oh muito obrigada Beleza galera De nada Valeu 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 Ah Mais San Sempre tão legal Olha só Essa Mais San Fica ligado Que essa Mais San É tarada também Nesse jogo A galera Só tem lésbica Então cuidado aí Sara Para não furar O meu olho Ok Beleza Espera aí Como é que ela sabe Que vinha aqui Para ver a Caia de Chama Já né Circulou o boato Já circulou o boato Aí Sara Não é mais segredo Para ninguém Na escola Ok Essas escolas Galera que Ok Não existe mesmo Isso é tudo por hoje Não estou dizendo Galera que escola Exclusiva para mulheres Não existe Eu sei que existe Mas Essa aqui Galera é a Caia de Levantem-se Curvem-se Beleza Ao meu comando Todos se curvaram Para a professora O que na mesma hora Ouviu-se o barulho De alguém correndo Pelos corredores Eu vou colocar a voz Da Caia de uma voz A minha voz normal Para ficar diferenciada Nossa senhora É um carro Galera freando Caia de Chama Vamos para casa juntas Vamos lá Sara Vamos sim Sara Ok Não entra assim Sara As pessoas que estavam Correndo pelos corredores Era a Sara Claro que era ela né Alguém contou Tua convicção Eu sabia que tinha que ser ela Pois é Nenhuma surpresa aí Assim que eu suspirei Sara ficou de braços Dados comigo Oh galera Que bonitinho Podemos nos apressar E ir para casa Ok Realmente não importa Se a gente for Para casa juntas É bom né Não se importar com isso Mas o importante que isso Você estava correndo Pelos corredores de novo Não estava Repreenda a menina Tá vendo galera Que tem uma relação aqui né De Eu comando Tem uma coisa Ativo passivo aqui Qualquer é esquisita Parece que a Caia de Que manda na relação O que você quer dizer Ela olhou agitadamente Para mim Já que eu sou tão Apaixonado pela Sara Eu parei de cair Nesse truque dela Há muito tempo Olha só Olha que bonito isso Tentando resistir E tentando sorrir Eu repreendi um pouco Sara Sara Não faça isso Ok Contando com agora Quantas vezes eu já te disse Para ter mais cuidado Ok Umas duas vezes Eu acho Foi mais que isso Sara Você está economizando Nessas vezes Esse cálculo está baixo Não não Essa é a terceira Ou será que é a quinta vez Ela está ficando um pouco Mais próxima do real agora Mas eu acho que não está real ainda Quanto mais eu olhava para ela E esperava Mais a contagem ia crescendo Beleza Vai chegar em 300 Agora daqui a pouco Ser cuidadoso É algo que vale a pena Ter em mente Uma lição para vocês também Agora Lição de vida Lição de vida Com o jogo Herói de maluco Japonês Ai ai Beleza Preste mais atenção Na próxima vez Ah não A voz dela Eu coloquei a minha Preste mais atenção Na próxima vez Sara Ok Você realmente me avisou Tanto assim? Eu não sei né Mas aparentemente sim Ok Avisei Ok Gostei galera Que bonitinho Minha cabeça está sempre Cheia de pensamentos Sobre você É por isso que é difícil Se lembrar de tudo Sabia? Ei galera Mais uma vez É um momento Ok É bonitinho galera Estou brincando Estou brincando É que eu sou escroto Só por isso Ok Você está falando sério? Ah não Toda vez Eu me engano Você está falando sério? Seríssimo Ok galera Que bonito né Ok Beleza Eu não vou a lugar algum Então por favor Leve o tempo que precisar Beleza Beleza Eu vou ficar esperando aí Sara É nós É brother Nós é brother Ou melhor Nós é mais do que isso Eu sei disso Mas eu estava preocupada Que alguém pudesse ter levado você embora Alguém me sequestrado querida Não Não acontece isso Não acontece isso Pelo menos não Todo dia Não desse jeito Então isso seria problema meu Ok Isso foi um pouco grosseiro Eu acho Isso é porque você é tão popular Eu sou popular? Não é você que é popular não Sara Aparentemente De qualquer forma Não corra mesmo pelos corredores Eu acho que eu sou popular na escola Galera A Sara é popular no mundo Acho que essa é a lógica Porque ela é modelo né Mas a Kaede Ela tem um certo Teor de liderança aqui Já que ela é representante de classe E tudo mais Eu acho que é isso Certo Serei cuidadosa Muito bom Sara Muito bom Por favor Seja Ok Kaede Vocês podem ver que é autoritária Penteando o cabelo com os dedos Sara olhou para mim Com os olhos voltados para cima Ok Ela é mais alta também né Ok Tem muitos negócios esquemas Apesar de ser um relacionamento homossexual Tem muitas figuras né De liderança E liderado É uma coisa muito louca Tem até os nomes japonês Agora para isso Mas eu não sei o nome japonês Eu vi Eu li uma vez isso Mas não sei mais não Podemos ir para casa logo Percebendo o que ela queria dizer com aquilo Eu balancei a cabeça um pouco nervosa Só de imaginar o que vai acontecer Quando chegarmos em casa Faz o meu corpo esquentar Oxens Ih vamos demorar para chegar em casa um pouquinho aqui Porque Essa parte eu não vou poder mostrar Sim Vamos fazer isso Vamos fazer isso O que é isso É isso Eu não sei Nossas colegas olharam para a gente Encantados Com rostos sorridentes Com rostos E com os rostos sorridentes Olha só Agora temos chippers aqui Logicamente parece Se dá bem É quase invejável Quero agradáveis Elas são quando ficam juntas Nossa representante As sarasã realmente se complementam Que bonito Eu concordo Você é capaz de interagir Com uma modelo tão popular Isso é extraordinário Ser capaz de interagir Com uma modelo tão popular Veja só Isso é difícil Para os japoneses talvez Para os japoneses talvez seja um desafio Beleza A representante deve ter algo de especial Eu consigo ver cada palavra Elas estão pelo menos tentando disfarçar? Não me parece Eu queria que elas tivessem dito aquilo De um jeito legal Pois é Então todo mundo agora valorizando muito a Sarah aqui Dizendo Ah que bom Que ela é boa Porque ela está perto da outra Que bom que ela conseguiu Ficar perto da outra Então ela deve ser interessante É interessante por associação Ok beleza A Ren foi complicado Muito obrigada E aí você Poderia tirar os seus óculos E deixar o cabelo solto para nós Ih está querendo demais querida Está querendo demais aqui O que é isso? Não queira meu corpo nu desse jeito Eu sou comprometida aqui nessa caceta desse jogo Ok Isso é um pouco Isso é um pouco enxerimento né Elas já estavam se referindo a algo Que aconteceu no outro dia Elas já estão falando de transformação Que a Sarah fez em mim Tirando meus óculos Deixando meu cabelo solto Eu não esperava que a Sarah Acabasse ficando com ciúmes Por causa daquilo Mesmo que eu já tenha voltado ao normal Beleza galera Eu acho que deixei uma baita pressão Porque as garotas que tinham me visto Naquela época Espalharam boatos para outras garotas Agora essas meninas Querem me ver com os Com os próprios olhos Beleza Nossa agora sou sucesso aqui Todo mundo quer pegar Todas de mulheres loucas Na Kaede Ok eu sou péssima Em ser o centro das atenções Então é difícil de ouvi-las dizerem isso Kaede Eu nunca mais vou ficar daquele jeito de novo Ok galera A Sarah aqui entrou no modo Ciuminaze Beleza Ok Sarah Que isso Sarah Foi você que me colocou daquele jeito O mais importante que isso Seria problemático Se ela estivesse ainda mais fãs Ok né galera Momento mais uma vez Ciuminaze Ao ouvir essas palavras da Sarah Nossos colegas balançaram a cabeça Concordando com ela Ok Botou moral galera É verdade Se as pessoas vissem Nosso representante daquele jeito Provável que se apaixonem Eu gosto galera disso né Que todo mundo É homossexual em potencial né O mundo tá ali galera O mundo é assim O mundo é aberto Todo mundo gosta de tudo As pessoas gostam de pessoas né Nesses jogos é assim É louco É louco Ok Isso mesmo É por isso que essa é uma péssima ideia Beleza Tá bom Sarah Tá bom Sarah Fica de boa aí Sarah Fica de boa aí Mas eu gostaria de vê-la daquele jeito Pelo menos uma vez Ok Absolutamente não Calma aí Sarah Também não é minha dona não né Isso aqui é um relacionamento Cada um com seu cada qual também Se eu quiser Eu faço o que eu quiser Seu mundo livre aqui Seu mundo livre É namorado da minha dona né Não importa o que digo O Kai de Chandra Vai continuar do jeito que ela está agora Nossa senhora Que ela tá Tá escrota aqui a Sarah Quem eras tu hein Sarah Entendo É muito difícil fazer uma transformação No representante Com a guardi Com a guardiã Com a tenda por perto Pois é Tá difícil Tá difícil Exatamente Se empolgou galera Se empolgou aqui No esquema de guardiã agora Beleza Vocês também Por favor não façam pedidos estranhos Para a Kai de Chandra Ah eu quis dizer De um jeito sexual Ok né Bom Ninguém faça pedidos sexuais Para minha namorada aqui É bom deixar isso claro né Você chega no público Vai lá na frente Da sala e diz assim Olha vocês Eu não quero ouvir ninguém Pedindo nada sexual Para ela Ok valeu Falou Beleza Muito bom Você não precisava ter dito Aquela última parte Pois é né Na verdade não só Aquela última parte Todas as partes aqui Foi um pouco exageradas Mas tudo bem Mas eu me sinto feliz Mas eu me sinto feliz também Por que Ah Tipo Ela tem ciúme de mim Ela gosta de mim Porque eu não teria coragem De dizer nada daquilo Ok Ela falou por mim O que eu queria falar também Então tá certo Ok né Eu podia sentir os olhares Todas para mim Assim que eu colher ao redor da sala Meu Deus Estou sendo observada Também né Depois dessa cena toda Como é que não seria Pelo fato de Sara ter vindo até minha sala Para se encontrar comigo Aquilo fez com que todas as classes Olhassem para nós Beleza Desde que a Sara foi admitida no colégio Era o assunto das conversas Mesmo que a conversa fosse sobre a menstruação dela E a menstruação da Sara Como é que tá Já desceu Desce muito Ou é aquela mijadinha assim Não entendi Claro Esse tipo de conversa Que conversa é essa Como é que as pessoas conversam com a menstruação É tipo volume mesmo Cachoeira Mijadinha Como é que é o esquema Não tô entendendo agora isso É períodos Não Começou na terça-feira Não tô entendendo essa conversa Sara Vamos pra cá É melhor É melhor a gente ir pra casa A conversa tá estranha Vamos lá Ah ok Ok Se vem aqui pra casa Também pode ser perigoso Pessoal Tenham um bom dia Bom dia gente Bom dia Suas loucas Tenham um bom dia garotas Beleza Tenham um bom dia Representante Sara San Ok Nossos colegas se despedindo de nós Com sorrisos Eee Todo mundo doido Valeu Beleza galera Naquileza vamos voltar aqui Pra nossa casa né Eu me lembro dessa Desse cenário Do último jogo É tudo igual galera Do último jogo na verdade Muda a história Obviamente né Sara ficou de braços dados comigo Assim que o parotão do colégio Lentamente se abriu Não sempre cumprimentamos Ou melhor Nós sempre caminhamos juntas Desse jeito Eu sinto uma espécie de calma Quando nós estamos de braços dados Quando nós estamos Ah porque tá faltando os acentos Quando nós estamos de braços dados Que bonito né Que bonito Apesar de que no começo Será realmente constrangedor Estranho As vezes ela olhava para mim Com umas bocheças coradas E sorria Só de pensar no que ela faria Nesse tipo de situação É o suficiente Para fazê-la tão adorável Eu não sei porque eu coloquei tão aqui Mas eu inventei Eu preciso me acalmar Mas quanto mais a gente se aproxima De casa Mais os meus desejos Aumentam Ai cara Eu resisti a tentação Do inevitável Se a Sara soubesse Que eu estava pensando Nessas coisas O que ela pensaria Ok Bem 9 a cada 10 vezes Ela ficaria feliz É galera Sara é saliente Mais saliente Que a Ed Inclusive Sara é a Safadinha da relação Ok Sara Enquanto mantinho Meu autocontrole Eu observei as bocheças de Sara O que você está pensando O que você está fazendo Sorrir Não responde De uma maneira muito sincera Não O que você está pensando Ontem à noite Ontem à noite Ih Ontem à noite Ontem à noite Muitas histórias Ontem à noite Ontem à noite O que eu vi Ontem à noite Meu Deus Aposto que você está se lembrando Das safadezas Que a gente fez Ontem à noite Nada muito surpreendente Até aí Vamos entrar em detalhes Das safadezas Por favor Apesar de nós fazermos Aquele tipo de coisa Todas as noites Todas as noites Galera Que atividade Tudo bem que são jovens Mas toda noite Ontem à noite Foi particularmente intenso Ok Vai ter um flashback não Sim Essa seria a palavra certa Ok E eu estou orçando Para que não aconteça nada É muito esquisito Para que eu possa Fazer o vídeo todo Sem cortar nada Minhas bochechas Escoraram Assim como as de Sara Deixa eu colar Minha bochecha aqui Vamos corar Pronto Agora está mais corada Beleza Ah isso não é bom As coisas estão ficando Indecentes Estão ficando Estão ficando Ai galera Não estão ficando Já ficaram muito indecentes Há muito tempo Na verdade Se você parar Para analisar esse jogo Depois a gente analisa No final um pouquinho Vamos continuar a história aqui As coisas estão ficando Indecentes Hum E olha a cara aí Galera dela De Quero muito tudo isso Tá bem isso Deus Você é tão pervertida É Ok né Olha a tua cara aí De pervertida também Kaede Nada é sinal do trabalho De esconder Ok Mas isso é só porque Você é boa fazendo aquilo Ela é boa fazendo aquilo Galera A gente faz o que pode Manda essa aí Kaede Eu faço o que eu posso Ela fez uma careta E coroa ainda mais Beleza Ah ela é tão adorável Beleza Você fica tão linda Quando faz essa cara Ok galera Com a cantadinha clássica O que eu estou com raiva Raiva de que querida Eu não entendi Quando a gente chegar em casa Eu não vou parar Até você acabar caindo no sono Ok Quando é que saiu isso aqui Kaede Não dava todo esse jeitinho aqui Eu não vou parar Até você acabar caindo Ok galera Ok É melhor você começar E se conformando Ok Isso que eu estou pensando O que ela está falando aqui Ou é outra coisa Kaede chama Ela ficou surpresa Surpresa E parece que realmente Kaede Mostrou aqui E tá Me trate com bastante carinho Ok Tem um estrelinho No final Que bonitinho Claro Tamo aí pra isso Tamo aí pra isso Depois de ouvir as palavras Da sala Da sala Da Sara Eu não conseguia deixar De aproximar meus lábios Da peça dela Ok Gostava em um passo De beijá-la Aquela pequena distância Fazia meu coração palpitar Meu Deus Vai muito amor Tome amor No meu peito Fecha os olhos Sara No meio da rua não Né gente No meio da rua Não né Olha vocês aí Tenham cuidado Hum Ok Beijar Foi só um beijinho No meio da rua Ok Beleza O rosto da sala Ficou completamente vermelho Por causa daquele beijo repentino Beleza galera Ela instantaneamente Sensibilizou Devido ao meu toque Ok O que que isso significa A força está sendo dremada Do meu corpo Calma aí Sara Foi um beijinho A gente já fez muito mais coisa Já Já estamos quase em casa E eu só olhei fotos No Google Olha só Eu não joguei muita coisa não E pelo pouco que eu joguei Já aconteceu muita coisa Inclusive Beleza Seus olhos estavam cobertos De desejo Hum Eu fiquei obcecada por eles E eu falo isso agora Porque eu tentei de fato Jogar esse jogo Pra ver se dá pra jogar ele no Fazer vídeo Mas aí eu concluí que não dava Né Jogando mais um pouco O outro jogo No anterior Eu concluí que não ia dar certo Mesmo Mesmo galera Ok São muitas cenas Aparentemente Vamos lá então Mais um pouquinho aqui Com nossos dedos entrelaçados Nós corremos de volta Para casa Assim que Sara entrou no quarto Ela estendeu a minha mão E me abraçou Ok Que bonito Galera que bonito Por enquanto tá bonitinho Por enquanto tá bonitinho Tem vazio ensinuado Ih Só foi falar Galera Só foi falar Que o bagulho enlouqueceu Ok Vamos lá Ok O seu corpo é todo meu Ok Ok Ninguém tem Esse negócio de posse toda vez Isso é meu Isso é seu Isso é nosso Sara gosta de esfregar o rosto Do meu peito Sara gosta de esfregar o rosto Do meu peito macio Né Né Sara tem bons gostos Eu sinto meu corpo aquecer Só por causa Dessa inspiração quente Da sala no meu peito Por aqui e aqui Essa macia é definitivamente A Kai de chão Né Tá reconhecendo já Já tá reconhecendo Galera muito bem Você acha Eles não são grandes demais Eu gosto Uma das partes mais engraçadas Nesses jogos É a peituda Que tem drama Por ser peituda Tem muito disso Galera nesses jogos Ai meu Deus Esses peitos aqui São tão grandes Meu Deus Será que isso não é um problema Essa insegurança Galera do peito grande Ai ai Meu Deus Que elas tiram isso Ok Beleza É melhor desse jeito Pois é As pessoas gostam Se as pessoas gostam Sobretudo você Pelo jeito Gosta bastante Não importa que você Tiga Eles parecem bons pra mim Que bom né Que bom Que bom Legal Mesmo Ela tá insegura mesmo Pra ela Os peitos grandes São um problema De fato E essa mãozinha assim Ah é Ok Mas além de serem grandes Eles também são um pouco pesados Né Encorpada Encorpada Eu percebo isso especialmente Quando corro Né Ok Fica balançante né Ficar ruim pra coluna É complicado Qual problema Você ficou tão quieta De repente Tô ajudando aqui Sobre os meus peitos E como é que eles São complicados Beleza Ah não é nada Ok Você vai pensando em sapadezas Não agora né Eu acho Não eu não estava Pois é Dessa vez não Não agora Eu nunca perdi você para ninguém Ok Tá bom É claro Não deixarei ninguém Além de você fazer isso comigo Pois é né É bom Um pouquinho de fidelidade Você promete Ok Isso é algo com o qual Você precisa se preocupar Todas perguntas Pronto Sim Pronto Acabou Sim Sim Estou preocupada Ok Pergunta se você sabe O que quero dizer O que você quer dizer Sim Eu não sei se eu sei O que ela quer dizer não Sim Eu acho que entendo Esse provavelmente é um sentimento De segurança Por causa da pessoa Que ela ama Ah é só ciúme mesmo Sei lá Ah Por perder Ah tá ok Pensi que fosse algo mais complicado Agora Ok vamos lá Essa é uma daquelas coisas Que não são claras Não importa o quanto ela procure Por isso Ok Mesmo que nós estejamos juntas Agora Ela não quer que futuramente Isso acabe Né Chama relacionamento Isso né Chama casamento Aquela coisa toda É meio que normal né Esse tipo de ansiedade Vaga Eu também sinto Sinto tanto Que até machuca Oh coitadinha Deve ser complicado mesmo No Japão Duas mulheres assim né Deve ser difícil Tem um drama aí né Tem um drama envolvendo Eu acho que é isso Que ela está tentando dizer Provavelmente Mas o que ela sabe É que nós vamos ficar Juntas para sempre Ela sabe disso Ok Eu me pergunto Porque a gente pensa Em coisas como Que nós vamos fazer Se a gente se separar É né galera É aquela insegurança Do amor né Até o ponto Que nós vamos quase Acabar chorando Eu me pergunto Por que Meu Deus Quanta coisa né galera Quanto drama Eu sempre estarei com você Sara Sempre estarei com você Ok Sim Que bonito Sara escondeu o rosto No meu peito de novo Corando Ok É só a cara no peito A cara no peito Por algum motivo Isso é meio constrangedor Ok Ok Eu te amo Sara Olha só Que bonito isso Eu também te amo Que lindo galera S2 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 Chupa Feliciano Devagar e gentilmente O dedo de Sara Deslizou para dentro Aí galera Aquela parte É aquela parte Que a gente Encerra esse vídeo Por aqui Já estamos com um bom tempo De vídeo Acredito eu Deixa eu ver Se eu estou com um bom tempo De vídeo de fato Espera aí Estamos De fato Com um bom tempo De vídeo Já foram uns Vinte e tantos minutos Então podemos Encerrar galera Esse jogo por aqui Por aqui já tem dedos Descendo por dentro De saias Deixa eu ver Qual é o próximo texto Só por curiosidade Oh meu Deus Não Ai meu Deus Ok Já meteu a dedada ali Se o dedo longo e fino Facilmente foi coberto Pela minha calcinha Beleza Vamos parar com esse texto Paramos com esse texto Vocês já não viram mais Esse texto aparecendo Inclusive Porque eu já tapei Esse trecho Eu só estou falando aqui Para vocês de fato Mas é isso então Galera é isso então Já expliquei para vocês Porque Serias desse jogo Não funcionam muito bem Porque teriam muitos cortes Ele dá uma piscada Aqui nas vezes O jogo Ok Você deve estar vendo aí Minha tela do Como é que é Como é que é o nome Do bagulhete Do meu background Do meu desktop Isso O desktop aparece Em alguns programas Que eu tenho instalados Mas de toda maneira Galera é isso aí Espero que tenham Gostado desse vídeo Vocês pediram para trazer Tá aí né Eu trouxe Bom Eu não vou colocar o link Na descrição também né Mas é fácil De achar no Google Se vocês procurarem Quem quiser procurar Obviamente É mais de 18 Então Só quem quiser Galera aí né Se Colocar nessa posição Saiba que o jogo É para adultos De fato E quando eu falo Para adultos De fato É de fato mesmo Então é isso galera Talvez eu traga Mais iniciozinhos De outros jogos Da série Que acredito Que é o máximo Que eu posso fazer Não descarto 100% trazer uma série Mas cortar tanta coisa Eu acho muito escroto Então provavelmente Não mesmo Então é isso Muito obrigado A todos que assistiram Galera essa maravilhosa Narrativa aqui Do relacionamento Entre Kaede E Sarah né As duas ali Galera vocês podem ver Que estão na atividade Vamos deixar ela aí Na atividade Enquanto nos despedimos Aqui de vocês Muito obrigado A todos que assistiram Se vocês gostaram Clique em gostei E se puderem também Favoritem Ou compartilhem E surgiram galera Outros jogos também Esquisitos Para eu trazer aqui Ao canal Diferentes Com propostas Fora do convencional Para a gente testar Um pouquinho aqui E ver como é que rola Beleza Então galera Obrigado a todos Pela companhia E mais um capítulo Aqui Da nossa série Com jogos estranhos Um grande abraço A todos E fui Tchau 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 Tchau